Olá gente, nas últimas 24 horas aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a morte de três policiais militares e um morador da favela da Rocinha no mesmo episódio. O policial militar morto na Rocinha foi o Felipe Santos Mesquita, em Cabo Frio a gente teve o Luciano Batista Coelho e aqui no Rio de Janeiro também o Maurício Chagas Varros. É inadmissível que a gente tenha essa realidade cada vez mais próxima da gente e o morador da Rocinha, um morador antigo conhecido, enfim, muito querido ali na Rocinha não tem nenhum contato familiar. Eu estou fazendo esse vídeo primeiro para deixar claro que a Comissão de Direitos Humanos vem há muito tempo trabalhando com essa preocupação da morte de policiais. São 29 policiais mortos só este ano de 2018. Eu falei hoje com o Coronel Fernando, que é o responsável do setor da psicologia da Polícia Militar e ele já nos passou a lista de todos os policiais mortos este ano para que a Comissão de Direitos Humanos possa fazer junto, inclusive com o setor da Polícia Militar, um atendimento a essas famílias. É a nossa obrigação fazer isso. A gente precisa acabar de uma vez por todas com a ideia de que direitos humanos é uma coisa e segurança pública é outra ou que exista por parte dos direitos humanos uma insensibilidade em relação à morte de policiais. Todas as vidas valem a mesma coisa. Não é possível que a gente continue naturalizando essas mortes. Vocês sabem que a gente perdeu agora, na semana passada, a Marielle Franco, nossa vereadora, que trabalhou comigo tantos anos, e eu recebi algumas mensagens, foram poucas, eu recebi algumas mensagens dizendo e agora, cadê os direitos humanos em relação à morte dos policiais? Eu acho que essa cobrança é válida, mas ela não pode contrapor a ideia da morte da Marielle à morte dos policiais. Todas as mortes são graves, todas as mortes têm que ser investigadas, todas as vidas valem muito. E é importante dizer que a Comissão de Direitos Humanos já entrou em contato com o setor de psicologia da PM, um protocolo de atendimento aos familiares. Está funcionando e esse protocolo foi feito em parceria da Comissão de Direitos Humanos com a Polícia Militar do Rio de Janeiro para que essas famílias possam ser bem atendidas. Enfim, essas pessoas não morreram por causa dos direitos humanos, essas pessoas não foram assassinadas por causa dos direitos humanos, essas pessoas foram assassinadas porque a gente não tem uma política pública de segurança eficaz, porque a gente não tem controle das armas, não tem controle das munições, porque a gente efetivamente não valoriza as condições de trabalho dessa polícia e insiste em uma lógica de guerra. A gente tem muitas propostas sobre o debate da segurança pública, mas nenhuma delas pode fazer a hierarquia das vidas. Todas as vidas valem e essas famílias serão procuradas por nós. Então, vamos lá.